Eu quero um Natal Brasileiro Sem neve nem renas de um trenó Mas cheio de amor verdadeiro Não é no Polo Norte, é aqui abaixo do Equador Eu peço Papai Noel desculpe Não tenho lareira pra botar Meus sapatos Por favor não me culpe Lareira que é coisa chique Difícil de se encontrar Não é que eu seja assim um mau menino Sou mais um brasileirinho Sou de um país tropical Talvez eu seja até meio mesquinho De querer um pedacinho de Brasil no meu Natal Eu quero o som da batucada Cantiga que traga o meu samba Bandeiro E a voz da embolada Machixe e maracatu Forró e boi-bumba Não é que eu seja assim um mau menino Sou mais um brasileirinho Sou de um país tropical Sou de um país tropical Talvez Eu seja até meio mesquinho De querer um pedacinho De querer um pedacinho De Brasil no meu Natal Não é que eu seja assim um mau menino Sou mais um brasileirinho Sou de um país tropical Talvez Talvez Eu seja até meio mesquinho De querer um pedacinho De Brasil no meu Natal